O Jaime Campos, entendeu? Para a gente já tomar as primeiras medidas, discutir as primeiras medidas de recomeço, de recolada, de recolução do shopping e da vila. Esse período de transição, como vai ser a vida dos nossos cabelos que nós também estamos para discutir. Nossa presença é muito importante. Hoje é as 15 horas lá, tá bom? Muito obrigado. Nossa, nossa solidariedade. Sabe que podem contar com a gente. Em qualquer momento, em qualquer instância, tomo junto, qualquer coisa liga. Obrigado. Obrigado.